Música Foi realizado nesta segunda-feira um seminário sobre a estratégia para enfrentar a carência de profissionais na rede estadual de ensino do Rio. A reunião foi em conjunto com a Comissão de Educação da Câmara Federal e contou com as presenças do deputado federal Tarcísio Mota, do deputado estadual Flávio Serafini, representante da SEDUC, CEP, da Unirio e Defensoria Pública. Durante a reunião, foi informado pelo deputado Serafini que quase 40% da população no Brasil não conseguem concluir o ensino médio. Com isso, é preciso trazer de volta essas pessoas para o banco escolar, para que possam dar sequência aos estudos. A gente precisa fazer com que esses adolescentes, esses jovens, voltem para a escola para conseguir concluir a educação básica. Ter essa etapa formativa na vida desses jovens é muito importante para que consigam um trabalho digno, bem remunerado, com seus direitos respeitados. E aí tem que fazer busca ativa, tem que fazer chamamento público. É muito importante que haja uma mobilização da sociedade para que se garanta, de fato, o direito à educação. Há três anos, a rede estadual tinha um déficit de quase 15 mil profissionais. E, de forma emergencial, deveria contratar 6 mil professores. Esse fato fez com que o Ministério Público Estadual promovesse uma ação civil pública que deu origem a um termo de ajustamento de conduta. Com isso, a Seduc convocou mais de 2 mil professores. Mas de nada adiantou, porque centenas de docentes pediram a exoneração e o número de convocados não foi suficiente. Em visita a mais de 100 escolas estaduais, o deputado Flávio Serafini disse que 80% delas tem carência de professores. É fundamental que a Secretaria realize concurso público. Essas carências são estruturantes, são permanentes na rede. Não vão ser sanadas com contratos temporários. Tem que ser concurso público e a Secretaria está postergando indefinidamente. Isso é inadmissível. O direito à educação é um direito de todo cidadão, é um direito inalienável. E foi exatamente esse o objetivo, para que a gente entenda aqui qual é o cenário, e que cobre do governo estadual uma solução com contratação, concurso público. É preciso chamar os concursados e é preciso realizar um novo concurso público para que todo estudante jovem tenha professora em sala de aula. O que a gente tem é a precarização do trabalho. A contratação não vai dar conta da vacância que nós temos na rede, tanto de professor quanto de funcionário. Os funcionários ainda é uma vacância muito maior, uma vez que o governo do estado já deu por instinto a categoria de funcionários administrativos dentro das escolas. Então nós temos uma terceirização, não temos nenhuma contratação, são terceirização, um trabalho precarizado, onde esses profissionais são muito mal remunerados, há uma grande evasão e uma grande dificuldade de se manter uma qualidade dentro das escolas, tanto de educação, com a falta dos professores, quanto da manutenção e da permanência dentro da escola. A questão salarial também foi debatida. O estado segue sem pagar o piso e usa o abono como compensação. Para suprir a necessidade, o governo firma contratos temporários para a Faietec, universidades públicas e a rede básica de ensino. Sobre os contratos temporários e a realização de concurso público, o representante da Seduc disse que o Rio está impedido de novos concursados em função do regime de recuperação fiscal. Nós discordamos dessa interpretação que o governo do estado tem feito sobre essa limitação na realização do concurso público para a educação, até porque é uma área que anualmente tem centenas de exonerados, de pessoas que abandonam a rede, então que a reposição desses quadros não tem nenhum tipo de impacto financeiro ao estado. Além disso, a gente tem uma Constituição Federal que garante o direito à educação plenamente e para isso a gente precisa ter professores na rede para garantir esse acesso à educação. O regime de recuperação fiscal excetuou a questão da segurança pública e aqui na LERJ e nós, aqui no Rio de Janeiro, propusemos que a educação também estivesse excetuada desse regime, o que não aconteceu. Porém, o regime de recuperação fiscal não é um impeditivo para a realização de concurso, ele é um impeditivo para a ampliação dos gastos com despesa com pessoal. Pense você, um professor que se exonera, pede exoneração, o estado pode contratar um outro professor efetivo para o lugar daquele. Essa é a questão que está sendo dita aqui. A própria discussão sobre a recuperação fiscal não pode ser maior do que o direito à educação.